E aí pra se locomover lá dentro, uma coisa que é importante, né? Quando a gente fala de localização, a gente tem que falar também de locomoção. Como se locomover dentro de Florença? A cidade não é tão grande, o centro turístico é bem concentrado, as atrações, então você consegue fazer praticamente tudo a pé. Não tem tanta necessidade do carro pra você conhecer Florença, mas o que acontece, o carro é importantíssimo pra você conhecer as outras cidades da Toscana, às vezes pra ir de Roma, Florença, que foi o que a gente fez, a gente acha sensacional essa viagem. Então muita gente acaba indo pra lá com o carro, né? A gente, no caso, pegou no último dia de Roma, porque em Roma também não precisa do carro. E aí a gente subiu pra conhecer as outras cidades da Toscana, paramos em algumas. A gente chegou em Florença, deixou o carro lá no estacionamento, a gente praticamente não usou. A gente ficou os três dias lá em Florença, ou dois, que tá mais que o suficiente, você conhece tudo. E aí depois você pega o carro e aí parte de novo pra Pisa, ou faz o bate-volta de carro pra Pisa e Luca, que tá do ladinho ali de Florença, e depois vai pras outras cidades. Mas pra se locomover lá dentro, você não vai precisar muito de transporte, você consegue fazer a maioria das coisas a pé. Se você tá pensando em alugar o carro, não deixa de ver o comparador de preços, hein, gente? É uma ferramenta sensacional, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente sempre utiliza e você consegue achar os carros muito mais baratos. É uma ferramenta que você joga a data da sua viagem, e ela busca aí em todas as locadoras de carro do mundo. Então você vai ter aí a lista de todas as locadoras e os carros possíveis pra você alugar lá na Itália, e você consegue o melhor preço mesmo, porque eles conseguem os preços muito mais baratos. Não deixa de usar esse comparador. E seguindo esse estilo mesmo de comparador, tem também o de seguro viagem, que é obrigatório. Se você ainda não sabe, o seguro viagem é obrigatório pra você entrar em quase todos os países da Europa. Então eu vou deixar também o link desse comparador. Usa porque ele é muito bom, ele compara em todas as seguradoras, te dá os melhores seguros. Pra entrar na Europa, você vai fazer um seguro que tem a cobertura de assistência médica de, no mínimo, 30 mil euros. Essa é a exigência, faz lá um bom, que você não vai gastar mais de 150 reais pra uma viagem aí de 10 dias, mais ou menos. Pode variar um pouco, mas é muito barato, perto de toda a cobertura aí que ele te oferece. E tem também o comparador de trens, pra você que vai usar trens, que compara passagens de trem, é o maior da Europa, eu vou deixar aqui. Usa esses comparadores que você vai pagar muito mais barato e conseguir montar sua viagem muito mais fácil. E junto com esse link eu vou deixar outros, tá gente? Tem o site de ingresso, que a gente compra os ingressos sempre mais barato. Ele tem todos os ingressos da Itália, pra Florencia, Roma e Veneza também, gente. E Vaticano, compra os ingressos antes, não deixa pra comprar lá na hora, porque fica muita fila nos pontos turísticos, é mais caro lá na hora. Você vai perder muito tempo e você paga o IOF de 6 e pouquinho por cento. Então compra pela internet tudo junto, que vai acabar saindo muito mais barato. Esse site é bacana, que tem todos os ingressos e tem várias excursões, vários passeios, bate e volta. Enfim, dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana pra você planejar sua viagem. E também tem o chip de internet, pra você usar seu chip no exterior, você precisa de um chip pré-pago internacional, que é a melhor forma, a forma mais barata de falar. E tem um aqui no Brasil muito bom, que você compra pela internet, você recebe em casa em pouquíssimos dias. E você já viaja pra lá com o chip, chegou lá, saiu do avião, coloca o chip e já sai usando a internet tranquilamente, que ajuda muito, principalmente pra você se locomover, usar o GPS e saber aí onde visitar os pontos turísticos. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.